apareceu a margarida pedoca conta pessoal porque eu estava sumida esse estagam conta conta pessoal pedoca isso verdade né menina faixinha não 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 gente estamos saindo de viagem e aí por isso que eu sumi eu tive que arrumar roupa para quatro crianças uma casa dar banho não surtar né e hoje a aninha não teve aula então fiquei com três a gente ficou com três crianças aqui agora estamos saindo de viagem né nana está ali arrumando as coisas para a gente poder ir e vocês vão acompanhar tudo por aqui vamos a gente aqui no nosso destino estamos aqui gente já agora em rifânia não sei se vocês conhecem fica em rifânia aí pegamos um hotelzinho aqui gente bem legal só para vocês não amor deixa esse colchão aí porque é bom que aqui não vai ter perigo eu não vou no canto lá eu preciso deixa o colchão aí fica mais seguro né não na hora de dormir tudo bem mas eu não tô aqui no hotel olha que legal fazer um mini tour para vocês aqui esse colchão tava aqui ó aí o que eu tirou para colocar as nossas coisas aqui mas é uma é um quarto bem grande né ó ó aqui tem mais cama banheiro bem arrumadinho aqui ó e as crianças estão aqui ó uma de bicicleta nós trouxemos bicicleta dela que aqui tem um estácio bem legal olha só para fazer bicicleta olha o jãozinho ali gente se inscreve no instagram se inscreve no instagram onde que a gente chegou primeiro não tinha não tinha terra aqui é tudo é tudo assalto né é e aí a gente vai tudo pra cima tá bom Tá bom. Vem cá. Eu e o João vai fazer um desafio. Vocês conseguiram. Fala o desafio. A minha vai cá. Fala o desafio. Que desafio. O que eu consigo fazer? Só não vale imprimar. Não sei, amor. Eu vou fazer um desafio. Eu vou fazer um desafio. Bom dia, meus amores e meus amigos. Bom dia, gente. E como é que vocês estão? Tudo bem? Porque tudo bem, graças a Deus. Tô aqui falando baixinho, gente. Porque as crianças estão dormindo ainda. Vou acordar lá as horas. Agora pra poder pôr a roupinha delas. Aqui, gente. A touca do setinho marcou minha testa. Eu vou acordar ela agora. Pra gente poder se arrumar. Pra tomar café. E depois já ir também nadar. Aqui tem uma reprisa, na verdade. Nem pra vocês não. E depois eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Bem bonito. E aí, eles vão aproveitar bastante o dia, né? A gente veio, gente. Pra comemorar o aniversário do Fernando. Segundo a Paty. Ele vai comemorar o aniversário dele aqui. E é isso. Aí eu vou gravar pra vocês aqui o nosso dia. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha a carinha dessa, amor. Que gracinha. Bom dia, meus meninos. Menino. Menino. Pode passar. Pode passar. Bom dia, criança linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Ela vai com o pai. Calma. Bom dia, Pedro. Dá um beijinho no... Dá um beijinho no Jãozinho. No Pedro, Jãozinho. Dá um beijinho no Pedro. Então... Bom dia. Aqui, amor. Olha isso. Olha. Boa beza. Boa beijinho no Jãozinho. 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 Boa beijinho no Jãozinho.